Eu acho que quatro anos que eu estou aqui, quando eu assinei meu contrato, não estava escrito lá que eu tinha que ser titular ou não. Mas sim, e todos os treinadores que chegaram aqui, eu demonstro que quem tem que jogar independente de idade, ou novo, ou mais experiente, é quem está melhor. E eu penso assim, eu acho que a gente tem que jogar pelas condições que você tem de chamar uma responsabilidade e de jogar futebol. Não correr desordenadamente ou correr, porque é futebol, não é maratona para ficar correndo a torto e a direito para lá e para cá. Então eu acho que é claro que a gente fica sentindo, porque nós perdemos em frente a nossa torcida, independente de ser um time grande. Todo mundo fica chateado porque o Botafogo não está numa situação confortável na tabela. A gente não tem que esconder isso, é verdade. Nós estamos hoje na zona de rebaixamento e é a realidade. Nós tivemos uma conversa, sabemos isso aí, sabemos que a gente tem que chamar a responsabilidade para nós, porque é esses jogadores que estão aqui que vão tirar o time dessa situação. Nós sabemos que temos condições, provamos aí em jogos anteriores, campeonatos passados. Mesmo os jogadores que não jogaram aqui, mas aqui estão agora, que tem condições, que já fizeram grandes jogos por outros clubes e pelo próprio Botafogo. Então chegou a hora de a gente chamar a responsabilidade para nós, bater no peito e jogar futebol. Porque eu acho que é isso que o nosso grupo vai encarar daqui para frente. A gente não tem seis jogos, tem um jogo contra o Água Santa, a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe da torcida do Botafogo. A gente tem um carinho, uma responsabilidade muito maior pelas coisas que a gente fez aqui. E eu estou nesse meio aí também, porque eu estou quatro anos aqui, eu tenho uma história aqui no Botafogo e sempre me classifiquei. Mas a questão aqui não é classificar, e sim, eu acho pelo menos a dignidade da gente manter o time aonde que ele sempre mereceu estar daqui para frente. César, mesmo você não atuando, vem ficando no banco de reservas, e eu percebo sempre o técnico Márcio Fernandes conversando com você, principalmente antes do segundo tempo das partidas. Isso significa que ele tem uma confiança em você também? E qual que é a possibilidade já nesse jogo contra o Água Santa, um jogo que o Botafogo precisa dos três pontos, um concorrente direto aí na zona do rebaixamento, se você está preparado para jogar? Sim, sempre estive preparado para vestir a camisa do Botafogo. Mesmo ano passado, que eu voltei de recuperação com cinco meses e meio, que todo mundo falou que eu não iria jogar, e eu joguei. E se eu mostrar a foto para vocês do estado que eu joguei com a minha perna, ninguém vai acreditar. Ninguém faria isso por um time que eu fiz. E agora que eu estou bem, não vou colocar a cara na frente da chuteira dos caras para tirar o Botafogo da situação. Não só eu, mas todos os jogadores que eu conheço, a grande parte que está aí já jogou comigo, eu sei que eles vão fazer isso. Às vezes a gente troca uma ideia, porque eu sou um cara que analisa a tabela, vejo as coisas. Alguma outra hora ele me pergunta, eu não tento, eu não, a gente, eu não converso muito, porque eu sou um pouco fechado também, não gosto de misturar as coisas, eu acho que a gente tem que deixar a pessoa trabalhar. Às vezes a gente conversa e ele me pergunta de um jogador ou outro, de uma função que ele queira, que faça ali dentro de campo. E como eu já joguei com a maioria e até os da base eu conheço, ali na hora do jogo a gente troca uma ideia ali. Esse último jogo, a única coisa que a gente falou, eu sou um cara que analiso bastante, sei a tabela certinho, quantos pontos a gente precisa, isso e aquilo. E estava 2x0 ou 3x0 já. E saldo de gol faz diferença. Tanto que na sexta rodada, se eu não me engano, nós saímos fora da zona de rebaixamento por causa do saldo de gol. Então isso no final conta. Eu já classifiquei em campeonato, já fui campeão por causa de um gol. Então a gente tem que ter atenção até nisso. E às vezes tu está ali no calor do jogo, ou mesmo os jogadores que estão jogando lá dentro não prestam atenção nisso, não sabem nisso. Às vezes está 2x0 para um time grande, melhor você se segurar, manter ali, porque não vai ser de tão mal. Então é algumas coisas que eu acho que um elucida o outro no momento dos jogos ali. O Márcio vê você como um zagueiro também. Se porventura você for aproveitado, essa deve ser a sua função. Para descontrair um pouquinho sobre o Éder Loco, da equipe do Agua Santa, jogador que gosta de urinar ali. Se ele estiver perto de você ali na zaga, como vai ser a marcação para esse atleta? Não tem problema, vamos marcar perto. Ainda mais que eu conheço ele, é um grande amigo meu. Já jogamos em uns dois clubes juntos, dois clubes juntos já. Na hora de lazer, a gente sempre ajudava um outro. Passamos momentos difíceis na vida dele, que ele precisou de uma ajuda, eu tive presente, eu e a minha família. E é um grande amigo. Mas o Botafogo, se ele jogar uma coisa, a gente joga outra coisa nele. Eu acho que vai ser um grande jogo, cara. O Botafogo tem que ir lá para ganhar o jogo. É o jogo do Agua Santa que a gente tem depois, tem o São Paulo, mas não adianta pensar em São Paulo, não adianta pensar em 15, não adianta pensar em Cataluña. É o Agua Santa, é um jogo muito difícil. Para a gente ver que eu sei a tabela, que eles têm um empate e três derrotas, então vem a quatro jogos sem vencer. Vai ser uma guerra lá dentro, mas vai ser uma guerra que o Botafogo vai sair vitorioso, se Deus quiser. A gente vai lá para conseguir um objetivo, como eles vão estar, porque eles não têm outra saída a não ser ganhar do Botafogo. Só que eu confio no Botafogo, nos jogadores que tem aqui, e tenho certeza que vai ser um grande jogo, respeitando a equipe deles. César, você falou de um ponto interessante, o Agua Santa não vence a quatro jogos consecutivos. Abaixou o preço do ingresso, está tentando encher de torcedores no estádio deles. É mais difícil enfrentar uma equipe que vê uma situação como essa, quatro jogos sem vencer, exige uma atenção especial, uma atenção redobrada? Com certeza. Eu acho que não pela equipe deles, mas sim pela nossa equipe. Porque às vezes a gente se preocupa muito com a equipe do outro e não faz o que a gente tem que fazer dentro de campo. Eu acho que nós temos jogadores muito bons, nós confiamos em nós, só que está na hora de colocar para fora, a gente ir lá e mostrar o nosso futebol. Toda vez que o Botafogo pegou, mostrou o seu futebol, foi para cima, jogou como um time aguerrido, um time cumbriu, conseguiu os seus resultados. Em todas as histórias do Botafogo, desde que eu estou aqui, sempre foi assim. No momento difícil, apareceu os grandes jogadores, o que me tinha a cara. Eu acho que os jogadores que tem aqui têm capacidade de fazer isso. Já fizeram em outros clubes, em outros campeonatos, até aqui mesmo no Botafogo. E chegou o momento, não tem mais para onde correr, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. Não tem mais para onde correr. A gente está no trilho aqui e vai ter que ir nesse trilho aqui que a gente vai botar o trem no trilho e vamos em frente. Botafogo vai para lá. Se Deus quiser, com todo mundo aí, até vamos levar todo mundo, a torcida toda, todo mundo vai presidente, vai diretoria, vai imprensa, todo mundo para lá, vocês de Ribeirão, porque a gente precisa da força de todo mundo agora, nesse momento.